Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então na última parte nós atacamos aqui a região de Caraque Azul, né? Do qual eu pedi pra vocês mandarem o nome, mas ainda não sou o episódio que eu falei pra vocês mandarem o nome, então... Ainda não tem o nome aqui, mas vou aguardar, porque eu tô gravando esse episódio na véspera de Natal Que no Natal e no ano novo eu não vou ter tempo de gravar, então eu tô tentando adiantar vídeo quando possível Pra vocês não ficarem sem vídeo nesse final de ano Então são alguns nomes aqui novos que temos pra nossa campanha Temos aqui a Feiticeira, com o nome de Ramali E aqui a nossa senhora de espada e escudo, a Caladriel Já temos um nome pra um senhor de espada e besta também, que tá em espera Que foi o único nome mandado pra esse senhor Que no caso seria um desse tipo aqui Só que ainda não vou recrutar porque eu não tenho como manter nenhum exército da Caladriel ainda, que eu recrutei primeiro Então por enquanto a gente fica segurando aí a parada Mas talvez eu monte um exército pra ela pra ela bater nessa galera aqui Se bem que tem orques negros aqui, não tem como eu brigar com isso Bom, vamos aqui pro pico do rancor agora Se eu não tomar atrição chegando até lá Aí depois eu vou apelhar aqui em Gorracaz, provavelmente Mas já tem muito senhor pra fazer história já Então não se preocupem gente, que por enquanto tá tranquilo de personagem Foquem em nomes de cidades, nomes de unidades Monte Chorak, poderia colocar pra você Estrada a gente já tem né Guarnição também É precisar do dinheiro pra essa aqui né, só no próximo turno Eu ia ter muralha em toda a Haggraf, fico mais tranquilo De ritual, não quero pegar nenhum senhor agora Adoraria pegar um pro Pardec, pra falar a verdade Hummm, talvez uma bruxa, uma elfa bruxa Já que ele é o cidadão Kane, que é a deusa matança né Só que ela vai aparecer lá no exército do Malus né Tá, uma bruxa da morte e um assassino Kainita Hummm, acho que o assassino vai ficar mais legal pra ele na verdade Hummm Não, pega a bruxa da morte Ela vai aparecer lá na PQP, velho Esse que é o foda Tá, coloca aqui, coloca a repor tropas aqui Ela vai explorar todo o caminho pra mim até chegar lá nele Um dia ela chega Vem até a Bretonnia aqui minha filha Boa sorte, boa caminhada, divirtas Eu vou até aumentar aqui a velocidade dos meus heróis de movimento Porque senão a gente vai ficar vendo ela Opa, senhores não Andando só no mapa Acho que é isso Bom, eu vi que vocês escolheram pra fazer episódios de uma hora mesmo A maioria escolheu isso Então vamos continuar o formato antigo Pra galera que não gosta de vídeo de uma hora Você pode assistir o vídeo em partes Você não precisa assistir tudo de uma vez só É o que eu faço quando assisto vídeo longo, pelo menos Porque eu não tenho tempo também pra assistir um vídeo longo Então não se preocupe quanto a isso Tá, agora é juntar dinheiro mesmo Vamos passar o turno aqui Malekith continuou a sua caçada a Norsk aí Mas vamos ver se eu dou uma pausa agora nas gravações Pra gravar as histórias dos personagens de vocês Porque senão vai ficar muita história acumulada pra eu gravar depois E aí vai ficar horrível Tá, então aqui coloca a muralha que falta Beleza Então o que eu tinha testado fazer Na verdade eu não testei né Que seria me livrar desse carinha aqui, o Lobrin Pra ver se consigo recrutar ele lá em Hagraef depois Mas eu acho que não dá Mas eu acho que não dá Amalus, cadê você? O próximo turno já começa a se movimentar aí Essa pilhagem você é muito boa Só que eu vou pilhar outro lugar lá depois Então não tem problema não pilhar esse aqui Carrasco Corta a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Tá aqui, ordem pública Então deixa essa ordem pública Por enquanto Vamos reduzir a manutenção do seu exército Malus Como eu disse que ia fazer Malanar coloca Liderança Liderança Ramali Coloca Pêndulo Põe esse aqui na verdade Tirar a liderança e a armadura em área Vai ser bem útil Mas sobrou esse slot aqui que eu posso colocar Já tenho a construção de infantaria Já tenho esse aqui Não tenho nenhuma outra de recrutamento que vai até level 4 Ah, aqui vai ser da sombra que eu tinha falado Na verdade Então no próximo turno eu já vou deixar construindo Vou deixar o dinheiro aí Sucesso Aí depois eu vou tentar montar um exército para essa Caladriel aqui Liderança Nagaronde quer atacar Clarcaronde Tá, agora eu não tenho um problema Porque Clarcaronde é meu vizinho Então eu realmente espero que o Malekith venha aqui me ajudar A parte boa é que eu vou ganhar dinheiro de pilhagem né Mas Por ser meu vizinho é um negócio perigoso Então já passou a Clarcaronde Vou acelerar aqui Aí desacelera Tá, Carcaso não fez nada Tá, dois mil de pilhagem ali Pico do rancor Eu poderia colocar a guarnição para você né Não tem ninguém, um Caracas Gal É uma promessa que eu gostaria de pegar porque tem joias Mas eu vou começar pilhando para ganhar dinheiro Tá, essa aqui que alcança em dois turnos né A outra vai demorar três Então vamos nessa primeiro Mas tem Corrupção Scaven aumentando aqui Mas é por eventos Senão eu ia dizer que tem algum Um Scaven ali em Caracas Gal Já vem até aqui Aqui então constrói a parada das sombras Aqui a gente poderia colocar mais um cristal negro para você Mais uns dois espados soturnos Então eu uso Cavalaria O Cavalaria é baratinho com essa manutenção reduzida Pega uma Cavalaria A parada é que ele vai ter um exército muito forte Contanto que ele fique dentro de Hagraef Por causa dessa manutenção reduzida Se ele pisar fora aqui por exemplo Eu vou só pilhar essa região aqui Mas eu estou ferrado se eu tiver que sair Aí depois que tiver muralha ali Eu vou estar com a cidade inteira protegida Aí maravilha Você Caladriel Você pode recrutar sombras Sombra seria interessante Mas... A gente tem que começar com infantaria Então pega dois espados soturnos No level 3 vou ter que guardar dinheiro para guarnição também Lá vai minha arca negra, explorar Mas não tem nada para ela aqui Realmente é triste não ter um caminho para o outro lado do mar Eles poderiam ter deixado essa arca negra lá do outro lado Ih, é cara com o 8B que eu nem posso pegar Eles poderiam ter deixado a arca negra lá em Hagraef e deixar só o mouse aqui embaixo Mas ele tem que explicar como é que ele chegou aqui sem arca negra Mas como é que ele chegou aqui se não tem acesso marítimo? Tudo bem que ele deu a volta aqui na Garonge né Porque a terra não é plana né gente Então ele deu a volta aqui no globo E chegou do outro lado Mas a gente não tem como dar essa volta Aí lançou um mod recentemente que Quando você está no mar assim Você pode escolher pegar uma rota Para chegar em algum determinado lugar com uma quantia X de turnos Aí você não tem que ficar andando manualmente Bem interessante até Autoritário, eu sou a lei Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Casador, sangue bom Você não tem guarnição para brigar comigo querido Aqui eu vou só apelhar Pegar escravos Chaga do guerreiro Essa arma perturbadora espalha uma maldição a sua volta Incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros Escravo e elfo nobre Derrotado pelo chicote pela doença Brutamente forçada à servidão e ao tormento Não à liberdade nem mesmo na morte Coletor de barbas Ótimo, mais barbas para minha coleção Vou ter uma noite de sono muito agradável Conquistou vitória sobre os anões várias vezes Valente Coragem insana Claramente rolou um duplo 1 Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Agora, se eu quiser vir para cá, eu tomo a atenção do vulcão Na verdade, passagem na montanha Então vamos aqui na montanha sombria Reduzir uma atenção de novo aí, Malos A Mali coloca... Ah, você já pode ficar no Pegas do Negro O único problema de deixar ela no Pegas do Negro é que se eu enfrentar uma unidade voadora ela vai ser algo fácil Mas eu vou deixar porque ajuda bastante Os Corrompidos Pegas dos Negros migram dos desertos do caos para se aninhar nas montanhas de ferro de Nagaroff Tá, aqui pode melhorar a cidade aqui Esse aqui é bom também Eu tenho um exército pequeno aqui, mas... O meu é maior Vou ter que lutar porque a resolução automática quer me matar Então vamos lá, Pardec Ok, Pardec, fique aqui na linha de frente Lanças pavorosas aqui Deixa eu só separar eles um pouquinho Esse grupo aqui, para cá Agora temos um espaçamento melhor Espadas Soturnas Blickswords Para mim é um nome muito estranho Tá, Cavaleiros Negros Vocês vão ter que ficar aqui para pegar as sombras dele Meus Cavaleiros Gerdos fica aqui As Arpias fica aqui também Cristais Negros Atrás aqui E Rondali Como você disse, vamos avançar, Ruky Vamos mirar aqui nos arqueiros dele, as sombras estão escondidas, provavelmente Vem para cá, vem para cá 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 Força Pardec, você sobrevive Arpias vem pegar essas sombras aqui Lá vem nossos Gerdos Agora em vocês aqui Peguem essa galera aqui Perseguem todo mundo aí, até eles desistirem Power Deck vai atacar de vener ao inimigo E acabou Vou deixar eles perseguir um pouquinho Só pra ganhar experiência Sempre bom Pior que eu nem posso deixar uma facção de vassalos Porque provavelmente o Malakia vai declarar guerra Nessa facção em algum momento Aí eu vou ter que quebrar a vassalagem Pra não quebrar a aliança com o Malakia Tudo bem que eu vou atacar ele no futuro Como eu disse, né Mas no momento eu não tenho força pra brigar com ele Mas o plano é esse Se rebelar Ok, vamos Pilhar Não tenho interesse em ocupar isso aqui Se bem que minha manutenção até ficou positiva Com essa Vindo pra cá Mas eu vou ter que voltar aqui pra bater numa rebelião também Então volta pra cá Poção de cura Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanca o sangue de feridos mortais Escravo Elfo Nobre Eu já li isso aqui Tem algum equipamento que eu posso dar pra você? O nosso carinha da arca tá usando Mas como ele não tá lutando nada Eu vou deixar com você Renda de comércio toda facção também Beleza Dinheiro é sempre bem-vindo Sabe por que minha manutenção não voltou pra dois mil Já que eu tô na província de novo Ou voltou Minha manutenção só desceu mesmo Por algum motivo que eu desconheço Enfim Tá, se pegar o level 3 Vou poder pegar aqui uns Lanças setas Que é maravilhoso Reduzir a manutenção de arpia Tá, tá Na província, peraí Vamos ver se dá pra gastar melhor na outra província É, aqui 8 mil E aumenta 400 da minha renda Tá me pedindo pra traduzir Às vezes o que o demônio fala pro Malos Mas às vezes até eu tenho dificuldade de entender Porque eu tô falando E eu já pego a frase no meio Se eu entender Eu vou pegar duas pra vocês Tá, gente Mais espada soturna Você vê que minha manutenção agora tá Ou minha renda Caiu bastante agora Eu poderia na verdade cancelar tudo Que eu mandei construir E construiu esse aqui Que aumenta minha renda em 400 Mas não Vou segurar São melhorias necessárias lá em cima Pra não perder minha cidade Pra aquela facção Porque o Malekith Apressadinho Quer declarar guerra em todo mundo Nem pensa nos amiguinhos A região da selva aqui também é boa Pra eu colonizar Posso me expandir pra lá Posso pegar essa região de Karakazú E descer até lá Já te bati Já bati alguns lagartos mesmo Gringor Pele de Ferro Onde vai-se? Tem guerra em Karakazú? Não sei Enfim Nossa alfa bruxa Vai pegar um panorama De várias facções Até chegar onde eu queria que ela estivesse Tecnologia pesquisada Prazer no sofrimento Ah, como é doce o sofrimento Então tá, né? Ah, dano perfurante para Arpias Maltenção reduzida para Corsara da Arca Negra Interessante Vamos pegar isso Sempre sou a favor da maltenção reduzida Minha segunda lei depois de guarnição em todos os lugares Malanar, coloca caça inimigos Tá, eu vou ter que usar a marcha Pra gente conseguir chegar lá Aqui é o Tóric Ferrocelia que tá aqui Também tem o casador Então eu vou ganhar uma tributo diferente Tá aqui, guarnição Tá faltando Para, deck Mata a rebelião que apareceu aí Escravos Escudo de Grond Esse escudo com o formato intimidante De um demônio do gelo Contém o próprio vento boreal Que deteriora A força dos ataques inimigos Tira a força da arma dos inimigos em volta Interessante, hein? Já que você ganhou Eu vou deixar você com ele Para, deck pode montar uma carruagem do flagelo Ele ganharia bastante mobilidade O que seria muito bom Já que esse senhor aqui Não é uma excelência de atacar corpo a corpo, né? Pelo menos ele atrapalharia os arqueiros inimigos Também fica muito estiloso Já que é montaria nova, né? Aí ele monta sozinho ainda Que é mais estiloso ainda Eu acho usado Quando você põe o cara na montaria Tem alguém com ele na montaria Mas enfim Carruagem do flagelo Os mestres das feras elfos negros Vagam pelas selvas Em cima das suas carruagens temidas Armados com reitos farpadas e arpões Para eliminarem as ameaças E prenderem suas vítimas É... Mais espada soturna, será? É, a manutenção voltou ao normal Eu poderia tentar me expandir Para a região de Clarkaronde Acho que a facção não está tão forte não Tanto que eles estão sem exército, aparentemente Porque eles estão brigando com os exilados de Nehek Então E agora eu coloco para você Sadista seria interessante Mas coloco mais um ponto aqui Bom, essa galera seria interessante Colocar para você também Acho que ajudaria O Regimento Internomado O Regimento Internomado Eu falei que ia deixar para o Malas Ah, eu não sei o que fazer no momento Isso aqui eu tenho que focar E aumentar minha renda Porque Senão vamos ter um sério problema Vamos melhorar as cidades aqui Para conseguir construir alguma coisa de renda Tem algumas construções de renda em andamento Mas Ainda não estão prontas Então Não estou Me beneficiando disso Mas Se eu perder uma dessas cidades de Clarkaronde Nem vou ficar triste também Porque Eu nem deveria estar me expandindo ali Tem que focar mais no Malas Porque É arriscado Ficar com duas frontes de exércitos Com expansão Mas Acho que a gente consegue A Tormento Tá, Tóric Fervoncília É a sua vez De cair Eu vou lutar Porque a gente não lutou contra ele ainda Então vamos lá Ok Começamos com nove ventos de magia Vamos tentar pegar um pouco mais aqui Não dei sorte Nem um pouco Coloco aqui vocês Vocês aqui Corsários E aí E aí mouse Você fica aqui Medusa Aqui Cristais negros Aqui 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 Mala na arma Você pode na verdade Investir junto com as carruais daqui Aí eu deixo vocês em um grupo E Os geridos no outro Após deixar os geridos com malas Na verdade A feiticeira vai ficar aí mesmo Começa Pra cima deles Com essa roupa que ela usa pra montar nesse bichinho Ela deve voltar assada Na verdade Eu não vou mandar vocês atacar Vem vocês Estão indo pra lateral Enquanto a gente se move aqui Bom Meus arqueiros Podem mirar aqui 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 Medusa Atrapalha um pouco a vida deles aí Faça eles cometer um erro Não dá pra super lançar ainda Vou pegar esses arqueiros aqui Espera se juntar um pouquinho mais ali A gente consegue usar umas magia boa Então o magia vem pra cá A gente tem cola das sombras? Não né Tudo bem Só preciso do pendulo Aí a gente consegue pegar 5 grupos de uma vez só Lá se vai Armadura dos anões Essa aí já era Vem pra cá 4% de todo mundo Vem pra cá 4% de todo mundo Do Malus é a mais bonita Pra quem nunca viu o Tóric Ferrocelha Vou dar uma demonstração dele aqui Ele tem umas runas bem fortes de poder Diferente dos outros Mas das runas dos anões Tipo essa aí Que explode tudo Essa aqui joga um raio Muito obrigado por demonstrar O momento que eu tô falando Eu vou jogar um miasmo Esses guias a nós aqui Elfrine e A-Ha! Relentos! Naga-Rothi! Drugspears! Merciless Warriors! Caimem! Feiticeira volta aqui porque ela está tomando algumas... Tomando chance de erro. Eu descobri o que causa... O mago de tomar dano nele mesmo. É que quando você casta magia, ela tem uma chance de dar erro. Quando ela dá erro, ela toma dano da magia em você, no caso. Força! E correu o Torek. Mais uma batalha vencida sem precisar do maldito Tzarka. Merciless Warriors! Para suas caixas! Corsairs! Merciless Warriors! Quero ver ele cair. Vai lá! 53 de vida, Malus! Ele morreu antes. Caiu, bichinho! Filhagem 2600. Quero! Mestre de Karakazou. Os subterrâneos de Karakazou agora são muito mais seguros para viajar se você é um inimigo dos Daui. Derrotou o Torek Ferrocelha. Resistência física mais 10% para todas as unidades. Resistência magia 10% para todas as unidades. Uma coisa levemente boa, eu diria, né? Coroa do Comando. A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus sustos a sentirem uma coragem inabalável. Então, só falta uma cidade para apelhar. E aí a gente... Ah, deixa eu ler aqui a Copa das Sombras que eu não li, né? O Arcanista abre um vórtice que leva até o Fosso. Nada que atravessa esse caminho e retorna. Agora, se eu vou apelhar aqui de cara de Tommen... É ruim que eu tomo atrição para chegar lá, né? Isso é um problema. Talvez não vale colonizar a mina do Ferro Negro, então. Eu estou consumido. Eu acho que eles vão perder essas cidades aqui para a rebelião. Mas se não perder, em todo caso, depois eu tomo de volta. Eu posso chamar um senhor qualquer aqui só para... Eu já deixo aqui no esquema o senhor da espada e besta. E ele vai colonizar para mim, a região ali em cima. Acabou o mapa aqui, né? E a gente não encontrou nada. Estou procurando o que fazer com o senhor da arca negra aqui, né? Estou procurando o que fazer com o senhor da arca negra aqui, né? Está triste a situação para ele. O Pardec não se movimentou ainda. Bom, eu tenho... Essa clareira da pessoa aí provavelmente tem Skavens. História... Car... Cor... Na verdade, né? Tem alguma rebelião aqui em Clarcaronde. Eu acho que seria interessante aumentar esse exército aqui. Só com 15 unidades, eu não sei se eu tenho... Segurança do que está acontecendo. Vamos pegar essa galera aqui também, não seria nada ruim, vai. 57 danos de projéteis. Eles são péssimos em corpo a corpo. Se eu precisar mandar eles para lutar. Demônio Relâmpago... Eu vou deixar esse regimento renomado aqui com o Pardec. Aí acho que eu fico mais tranquilo de... Ver o que está acontecendo aqui. Até então eu não consigo ver nada. Mas eles não têm exército. O problema é que a rebelião que vai aparecer aqui vai ser... Vai estar enorme, né? Já faz dois turnos que ela... Está rondando por aí. Aqui não dá para melhorar nada que me dê dinheiro. Segura esse dinheiro aí, vai. Uma coisa seria interessante colocar aqui também. Facções neutras, os heróis para andarem rápido. Herói atrasa muito a passagem de turno. Quando tem muita facção à vista. Troca motos. Se estejam em guerra, é com a seguinte facção. Sentinelas do Bosque Morto. Está essa falha, né? Tudo bem, malos. Esse pode sair daqui agora. Ah tá, tinha que apertar um S aqui para fechar porque ele não estava sumindo Eles vão montar outro exército, mas... Eu vou ser obrigado a pegar a cidade, então O que seria isso? Um ninho ricto que está nessa mina do ferro negro? Ok, sai fora, hein, Ymir A situação acaba de mudar Mas você está em guerra com a cara que é azul, aparentemente, né Exatamente Vou deixar a cara que é azul em paz, por enquanto, eu acho Só para extorquirir o dinheiro deles Eles vão pagar bastante dinheiro ainda Dois mil para o tratado de paz Posso focar aqui, mano, nas minhas defesas A rebelião pegou a cidade aí? Não, mas ainda tem rebelião Arpias, arpias de monte É ser interessante eu ficar longe e esperar dar ruim isso aqui Para eu pegar a capital Pega mais um lanço pavoroso Segura o dinheiro aí que vamos precisar Cá estou eu com a minha alergia A gravar, porque toda hora que eu ligo a gravação Começa a... O nariz atacar, não sei porquê Tá difícil Nem sabia que tinha aquele cliente cave ali em cara que é azul Então a facção de cara que é azul Agora se você pegar para jogar com os mods da minha coletânea Ou seja, a lei da área de cara que é azul É uma das campanhas dos anões mais difíceis É muito território de começo Você tem inimigos de todos os lados Te atacando É, vou esperar essa rebelião pegar a cidade aí Porque aí não tem como me matar à toa Talvez eu tenha... Não, não vai adiantar ter que chamar a embaçada Como eu já disse Só tem que estar perto suficiente Para conseguir atacar no próximo turno Quando eles pegarem a cidade Vamos melhorar a cidade aqui A gravar para o level 4 Seria interessante Eu poderia conseguir esse aqui Que reduzir a manutenção de Géridos Eu posso ver o vazio Um cara que é azul Tem um marco aqui Templo de Grune ocupado Aumenta a renda de comércio Armadura para toda a facção 500 de renda Que é muito bom 50% de redução De custo de construção Para todas as construções Na província É bem interessante até Bom, eu posso ter esse negócio Das sombras aqui E esse daqui O demônio falou agora Você não é nada Além de um escravo Ok, então Vamos continuar subindo Eu só estou com medo Desse exército de Skives Atacar a minha cidade de Pico do Rancor Quanto eu estou fora Mas eu estou com uma guarnição pequena Talvez o suficiente Para eu bater em Skives Quantos povoados vocês têm? Só um Então é aquele mesmo É bom que eu usei Esse bônus aqui Da temporada de saque Para Pilar alguns povoados Aí eu não perco O bônus De 10% Que está rolando agora Tá, todo o meu dinheiro Se foi Só resta saudades Do dinheiro que Não existe mais Pô, não tem nenhum tesourinho Nessa região marítima Aqui Quanto nós vamos A facção da Silvânia De cara que Rirne Não tem nenhum tesourinho O dinheiro do fã Já pedir paz Bom, se ele pedir paz comigo Pagando bem A gente pode até Ficar de boa Para atacar essa facção É alto se eu não pedir nada, aí se eu peço R$300,00 vira baixo, ah tá, se eu pedir R$200,00 Abaixo também, ah não fica abaixo de R$300,00, então não meu querido, não vai se ferrar Tem que ser igual ao cara que é azul, pedir paz e pagando R$2.000,00 Aí conseguiu bater na rebelião, agora eu bato no exército que está ali do lado de fora E a gente pega a cidade Esse é o plano O casador está com 9 unidades Ele tomou o Dugin com o Hakkas Não sei onde que ele montou esse exército aí, mas tudo bem Tem que aumentar aqui a movimentação da alfa bruxa, né, que senão ele não vai conseguir terminar de fazer os movimentos Malanar subiu de level, coloca para ele estimular o crescimento Estou prezando Se eu declaro guerra agora nesses skills aqui, eu vou acabar me ferrando Talvez seja melhor deixar aquele senhor da espada e besta aqui Talvez seja melhor deixar aquele senhor da espada e besta aqui Se ele volta aqui tem esse turno só Se ele volta aqui tem esse turno só Pardec Agora a gente vem aqui e ataca esse exército que está em marcha Ele não vai poder recuar Ela não deveria ter atacado canalizando, né Ahhhh, vamos só resolver O meu controle está seguro Agora a culpa aqui Estandarte da disciplina Aqueles que vão à guerra com a estandarte da disciplina O faz o seu olhar severo da imagem estampada na bandeira Sinto que deverão lutar sem jamais debandar Perdi um espada soturna, mas não vai dar para recrutar agora Então pega mais um desse Como eu pretendo ter alguns monstrinhos nesse exército aqui Ele beneficia o que mesmo? Géridos, né Medusas, Hídricas e Dragões Acho que senhor cavaleiro seria o melhor a colocar Assim, eu vou ter Hídricas também, né Mas acho que eu vou ter mais Géridos do que Hídricas, então Quer saber, põe Lideras Vai ter alguma rebelião em Hagraef ali já já O fluxo de escravos está alto Melhor esse daqui E isso daqui Para aumentar minha renda O que? O noble de Nagaroth Queria tentar forçar uma rebelião aqui para ganhar lealdade com ela E esses orcs aqui estão só aumentando o exército deles Talvez eu mande ela para pegar essa região aqui de cima então Um monte Moira Gris aqui Montei a Corcunda Lembrando que Se alguma fatalidade acontecer com o senhor ele não vai voltar à vida Mas eu estou tentando manter todo mundo vivo Só se ele morre assim quando eu acabei de dar o nome aí tudo bem Aí eu crio outro, mas fora isso Não existe um milagre que faça o cara voltar à vida Aí é só lamentos Um Kápas Um Kápas Um Kápas Um Kápas Um Kápas O Malekife que declarou guerra, mas quem está ganhando a guerra para ele sou eu. Aparentemente ele está com o exército principal dele ainda, né? Porque ele está ali com a guarda negra de Nagarond. Está com a carruagem de Géridos que ele começa. Falta só essa cidade de Storgkora para destruir essa facção. Provavelmente eu vou ir batendo nesse lado de Nehek. Tá, um senhor assassino, né? Bom, já que esse senhor vai voltar só daqui dois turnos, eu vou deixar esse carinha aqui, esse outro. Delekite. Mas quando eu for montar exército para ele, eu ponho o nome que deram. Só para ele defender o Pico do Rancor enquanto eu vou declarar guerra nesses escaves. O que? Eles não estão aqui? Não tem a corcunda então? Será? Olha, foi até sentido, é uma província nova. Se não tiver escaven nenhum, talvez seja uma cidade aqui, outra aqui e outra aqui. Cruz, Red Lord! Um decreto, não tem nada que me dê reposição, né? Então foi em crescimento. Então eu vou mandar você embora também, porque não vou precisar de você não. Não agora. Ferocious! Tá, vem se aproximando aqui. A gente vai atacar eles no próximo turno, né? Vai ter rebelião em Hagraef ali já já. É, velho. Literalmente não tem nada nessa região. Para uma arca negra fazer. E é bom eu bater no Hierophant logo, porque daqui a pouco ele vai poder recrutar umas unidades boas, né? Por enquanto ele só tinha piqueiros e esqueletos e guerreiros e esqueletos. Agora, se demorar muito, aí vem guarda da tumba e o cara é uma 4. Começou a me saquear os caras ali. Quem cumpre os objetivos do refeiticeiro pode receber até cartas de curso. Reduziu a maltenção e aumentou a renda de pilhagem de povoados. Muito bem. Agora vamos colocar mais liderança para as nossas infantarias. Vamos postar o level 1 dessa cidade aí. Seria muito bom pegar penhasco negro, realmente. O cara com 8 pixels só com 8 de guarnição. Tentador ir lá pegar. Vamos ver se é isso mesmo, se a cidade está aqui. Não. Bom, esses esqueletos só estão como uma cidade que eu vi lá. Tentador não tem o que eu provei isso inteira. É uma cidade só. Provavelmente a cidade principal, que eu montei a corcunda. De qualquer forma, a gente não tem dinheiro para colonizar. Vamos pegar a última cidade deles. Liderança mais 15 e atributo inabalável. Para quem que poderia dar isso? Liderança mais 15 e atributo inabalável. Os géridos. Seria interessante, eu acho. Eu vou lutar esse aqui também, porque não tivemos muitas batalhas. Vamos lá. Ok, os reforzers vão vir tudo lá de trás. Vamos separar vocês aqui. Géridos. Fica junto com o Pardec aqui. Arpias aqui. Arras pavorosas aqui. Arras pavorosas aqui. Espadas rotundas aqui. Regimento enomado aqui. Cristais negros. Sem modo escaramuça. A mira aqui. Mira aqui. Mira aqui. Mira aqui. Mira aqui. Arras pavorosas aqui. aqui, arpias também, ai que eu to fazendo merda aqui, para variar, ataca aqui, ataca aqui, arpias, pega um desses grupos de arqueiros aqui, passa por cima deles aqui, geredos, e acho que é isso, ok, pode continuar matando-se Eu vim para o mundo! Eu vim para o mundo! No desfecho, eu vim! Naghurothi, o assassinato espera! Vem, no mundo! Agora liga o mal do caramuz. O profissário da arca negra aqui comiu a gente. Fardec vem pegar aqui esse grande mestre das feras. Para vocês. Dá uma força aqui. Se quiser as costas atira isso aí. Um grupo dá apoio para o outro. Persegue esse grupo ali. Vem para cá vocês. Vem para cá. Os Orpias chegaram aqui para atacar o terror literalmente. Um pouco eles correm. Ok, vamos franquear aqui. Vocês são bons, mas eu sou ruim. Segura essa feiticeira suprema da morte ali. Os Orpias chegaram aqui. Sim, sim. Morreram. Só está a bruxa da morte aqui agora. Pardec, deixa a galera pegar ali e ajudar a pegar os senhores deles aqui, embora eu acho que eles já estão fugindo, exatamente, e adeus Clarcaronges, só estou seguindo ordens, por enquanto. Beleza, não perdi nenhuma unidade, isso é ótimo, não vou subjugar eles, vou ocupar mesmo, agora estamos aqui de cara com o sumir o dofante, o que é preocupante, Historicore tira isso aqui, vou colocar a guarnição, pega os espadas roturnas, vou ter que aumentar esse exército para brigar com ele. Mais duas espadas roturnas talvez, eu adoraria construir a guarnição no próximo turno, só que esse cidadão aqui vai atrapalhar a minha demolição, a menos que eu acho que se eu ficar do lado de fora da cidade, ele me ataca primeiro, eu tenho certeza, vamos testar. Tá, então mirante eu realmente tenho nada para você fazer meu querido, eu peço perdão viu, o que eu posso tentar fazer agora é o que eu falei, de demolir aqui a arca negra e tentar recrutar lá em Hakra F, é a única saída que eu vejo. Eu acho que dá certo, qualquer coisa eu recruto outro arca negra e coloco o Lobryn de novo no nome, né, mas fora isso não tem o que fazer. Então lá em Hakra F agora, aí ele volta em 5 turnos, aí eu recruto aqui, bem melhor, né, aí ele vai ter o que fazer pelo menos. Espero que minha ideia funcione, senão eu vou ficar sem guarnição e o Katerp vai vir com tudo para cima de mim, aí eu vou ter que sair correndo. O Malequito devia estar aqui me ajudando, né, Malequito? Tá, eu dei uma pausa no bagulho do Katerp ali, então provavelmente ele veio para cima de mim, sim. Até que não. Pelo menos eu não vi, talvez eu tenha feito uma emboscada. Com tudo isso que o Herói se andou aí, você não tem como se movimentar, o que é ótimo para mim. A Maldição de Kurnos, Caladriel A floresta local foi amaldiçoada, um dos seus senhores implorou pela ajuda de Kurnos, deus da caça, para capturar alguns escravos que fugiram do latifúndio. Contudo, ele não levou em conta que era preciso realizar um sacrifício antes. Mataram a família dele, herege... Organizaram uma caçada. Organizaram a caçada. Segue aí, minha filha, você tá quase lá. Maldição de level, coloca... Desprezo e ódio é interessante, mas vamos colocar uma redução de manutenção. Já que estamos focando nisso. Coloca aqui, Cabo do Dragão Marinha. Para deck. É, tá, aqui Historic Core, agora eu quero guardição. Aqui, vamos ter que brigar com esses reis da tumba. Só terminar de matar essa facção aqui. Agressor confiante. Confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Carcaron de destruída. Carcaron de destruída. Em seguida, ela é oferecida como sacrifício a Kain, pois esta é a sina de todas as bruxas. Porém, a sua sede de sangue ainda não foi saciada. Você quer que toda a família de seu rival seja condenada à morte, pelo fio da espada. Kain sorri diante desses feitos sombrios e oferece uma bênção. A escolha, entretanto, é sua. Benção da Banshee. A gente tem um ataque esmorecido. Escudo de sangue. É, eu não entendi nada do que ele falou. Ou resistência global 10%. Vou pegar a bênção da Banshee. Esse ataque de tirar a liderança é meio útil. Arauta do sofrimento agora, o cidadão Kain. Tem o nome marcial. Quando você não coloca sobrenome, aparece no sobrenome, se eu não me engano. Esse nome marcial do poder é bem legal. Eu vou ter que deixar você mais um turno aí para recuperar esse exército. Estou bem tentado a vir aqui em cara com oito picos depois, já pegar as dados para mim. Pegar as províncias inteiras de cara com oito picos, que dá bastante dinheiro, né? Mas eu estou tentando reforçar logo essa região aqui do pico do rancor, né? Vamos aqui. Pode tirar essa função aqui, eu coloco outra que é para dar guarnição. E acho que é isso. Vamos passar o turno aqui, para encerrar, que o vídeo já está batendo uma hora. E já está ótimo, né? Do jeito que vocês gostam. Só passar o Malekiv aqui, porque é ele que demora mais o turno. Mas está dando para me expandir bem agora, com esses dois exércitos. Então o Irofante está dando a volta, ele vai tentar atacar a minha cidade do lado direito. É, ali eu não consegui reforçar ainda não. Eu sou Malekiv. Eu sou Malekiv. Skarsnik. Paco de não agressão. Não. Ele que está com o cara com oito picos, né? Não é aqueles amutinados de... Lô tortinha. Por isso que está com pouca guarnição. A Verlande foi destruída. Esse exército aí está tenso. Se ele decidir me atacar, eu estou ferrado. Talvez seja melhor votar com o Malekiv e bater nele. Audiência. Caladriel. Um dos seus senhores atende uma convocação anual à corte. Será que é medo que emana nos olhos desse súbito leal uma ansiedade incontida pela recompensa? Declarar a sua agraciação. Ganhar a ordem pública e reduzir a manutenção. Usurpar alguns bens. Caçar alguns rebeldes. Nomear um mentor. Põe esse aqui. Vai ordem pública e redução de manutenção. Isso aqui. Acho que ele falou cedo ao meu desejo. Você sabe que deve. Alguma coisa assim. Tá, coloca isso aqui. Ganhei um assassino. Estimado. Tamanho e lealdade é algo raro. É melhor prestigiar esse aliado. Consida ele o controle sobre algum pequeno fio do. Obtido em um dilema de lealdade. O Pardex da Alcane ganhou um assassino Kainita. Só porque eu recrutei... Vai com a dele. Ah tá. Bom senhores, mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Porque o vídeo já está grande. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Malus. Lâmina Escura. Até a próxima e falou.